Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma websérie aqui do Sapiense. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e a pedidos estamos de volta agora para falar de um assunto que interessa a todos ser assedista. A nossa nova websérie é intitulada Por Dentro do Rio Branco. E a ideia é ouvir perspectivas de acadêmicos, intelectuais e diplomatas sobre, afinal de contas, o que é o Instituto do Rio Branco, como se configura o currículo do Instituto, como ele contribui enquanto academia diplomática para a formação do nosso serviço exterior, como ele se conecta com as diretrizes e traduções da política externa brasileira. E hoje temos a honra, a alegria de dar início a esse projeto com um convidado super especial, um amigo querido, o professor Davi Magalhães, que estuda política externa brasileira, uma grande mente de razoabilidade nesse campo. Professor Davi, seja muitíssimo bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar melhor e contar, afinal de contas, de onde vem essa sua relação com o Instituto do Rio Branco e os estudos da diplomacia. Fernanda, agradeço a generosa apresentação. Meu nome é Davi Magalhães, eu sou professor de Relações Internacionais na FAP, na PUC, coordeno também o Observatório da Extrema Direita. E o meu interesse de política externa, de certa forma isso está na minha tese de doutorado, eu trabalho na tese de doutorado com política externa e segurança internacional. E desde 2010 eu leciono História da Política Externa Brasileira. Então está completando 10 anos de docência, mais ou menos, de estudo e pesquisa nessa área. É uma satisfação conversar contigo e com os seus alunos. Maravilha. Professor, eu queria, já que esse é o primeiro episódio da nossa nova websérie, justamente traçar um panorama geral para quem, de repente, não está tão familiarizado com a estrutura institucional do Itamaraty, do próprio Rio Branco. É sempre bom lembrar, pessoal, que o CACD é o concurso de admissão à carreira diplomática, é a prova, o concurso público que habilita o candidato interessado a seguir nesse caminho, a ingressar na nossa academia diplomática, que é o Instituto Rio Branco, e que depois de formado pelo Instituto Rio Branco, o indivíduo que almeja ser diplomata aí se ingressa na carreira, e aí vai se desenvolver por vários postos ao longo da vida. Mas eu queria, professor Davi, que talvez a gente começasse esse papo justamente do início, e tentando qualificar e compreender um pouco mais de onde veio esse modelo, as raízes institucionais que nos trouxeram até aqui, né? Vamos dar esse panorama para que o pessoal possa entender e agregar um pouco de repertório. Até para quem está estudando, acho que isso importa, né? Ótimo. Então, a primeira coisa que eu diria, Fernanda e os nossos espectadores, é o seguinte, a gente não pode dissociar a própria instituição, o Instituto Rio Branco, da própria história institucional do Itamaraty. Então, a gente tem que fazer um paralelo de que momento da história institucional do Itamaraty que foi criado esse Instituto Rio Branco. Então, para ter isso em vista, a gente tem que pensar quando nasceu essa burocracia, que hoje a gente chama de Itamaraty, no passado não tinha esse nome, era a Secretaria de Negócios Estrangeiros, ainda no Império, e que ela tinha uma formação patrimonial, ela tinha uma formação tradicional. Eu digo que a tradicional é porque ela funcionava basicamente com base em nomeações. Então, até 1934, não havia concurso público para ingresso na carreira diplomática. Vai ser a reforma que o Getúlio vai fazer na administração pública. Essa é uma das grandes transformações levadas a cabo pelo Getúlio, né, Fernanda? A gente geralmente lembra a industrialização, mas esquece que ele foi quem vai revolucionar a administração pública exigindo certames e profissionalizando carreiras, criando hierarquias para carreiras civis. Então, nesse caso, entra a diplomacia. Até 1934, tudo gerava em torno de nomeação. Então, a gente tinha uma instituição que era a Secretaria de Negócios Estrangeiros, que era herdeira de uma instituição portuguesa, ainda no período da dominação colonial portuguesa, que era a Secretaria de Negócios Estrangeiros de Guerra. Foi dividida pelo José Bonifácio para criar uma instância específica para formular e executar a política externa. Essa instância, ela vai prevalecer no primeiro reinado, no período regencial e durante todo o segundo reinado. E como funcionava, portanto, o ingresso, digamos, aos profissionais que seriam lotados nessa burocracia, né? SNE, Secretaria de Negócios Estrangeiros. Era nomeação. Então, eram basicamente os membros das famílias privilegiadas que, digamos, giravam em torno dos circuitos de poder, dos corredores de poder, é que realmente tinham acesso à nomeação para carreira diplomática. O pré-requisito, em geral, era fazer parte do Estado já. Eu pego o exemplo da própria figura que dá nome ao Instituto, que é o Rio Branco. O Rio Branco, ele tentou a nomeação em 1876, quando abriu uma vaga no consulado em Liverpool. E como ele estava envolvido com a noitada do Rio de Janeiro, é interessante a gente pensar a faceta boêmia do Rio Branco, que ele estava envolvido, inclusive, com uma dançarina belga, Marie Philomene Stevens. E o Dom Pedro negou a nomeação do Rio Branco no primeiro momento, visto ele como, assim, o cara é o cara da noitada. E o Dom Pedro II vinha tudo com essa paranoia da moralização da administração pública e não queria ver a política externa maculada com a figura envolvida na boemia carioca. Precisou o Dom Pedro II viajar para o Rio Branco conseguir a nomeação com a Princesa Isabel. Houve todo um lobby do Partido Conservador, que era liderado à época pelo pai do Rio Branco, o visconde do Rio Branco, para ele conseguir a nomeação. Ou seja, ele era, naquele momento, um legislador. Ele tinha participado do Estado por meio de uma legislatura, pela província do Mato Grosso. E ele era um legislador anônimo e queria fazer parte da carreira diplomática. E, portanto, ele viu essa oportunidade em livro como, digamos que, a possibilidade de ele ingressar na carreira. E olha só, a gente está falando de uma figura importante, que é o pai do barão do Rio Branco, o visconde. Ele precisou pressionar o governo para ter a nomeação do seu filho. Então, era um período em que o filhotismo, as questões do nepotismo, cercavam a estrutura da carreira diplomática. Tudo funcionava com base nas negociações. Era um período, digamos, tradicionalista, utilizando a concepção weberiana de dominação tradicional. Isso vai mudar a partir de 1934, quando surgem os concursos públicos. E aí tem toda uma normatização, regulamentação da carreira diplomática. Quando isso acontece, Fernanda, isso é bem interessante a gente pensar, porque o certame público, o concurso público, vai possibilitar que pessoas de fora das famílias tradicionais passem a integrar a carreira diplomática. Então, vem gente, não no Brasil inteiro, mas principalmente do eixo centro-sul, no primeiro momento, a ingressar a carreira diplomática. Isso, em certa medida, vai perder a uniformidade que se tinha até então nos diplomatas. Era um grupo fundamentalmente homogêneo, pertencentes às grandes famílias. Continua ainda sendo um grupo elitizado, mas ele se torna um pouquinho mais mesclado. Então, eles entendem como necessário uma instituição para homogenizar profissionalmente, digamos que a formação, as ideias, as visões de mundo da classe diplomática. O Instituto Rio Branco, ele vai ser criado em 1945, numa segunda fase da evolução institucional do Itamaraty, que é o período que se chama de burocrático-racional, ainda pensando nas formas de dominação legítima do Weber, que é o período em que a carreira ganha toda uma estrutura clara, ela é norteada por um estatuto que vai dizer exatamente quais são as regras de promoção. Então, é nesse momento que o Instituto vai se tornar um divisor de águas, também como forma de homogenizar esses ingressantes que vinham de diversos lugares do país, com diversas formações possíveis, para se ter uma classe minimamente homogenizada. Em 1945, vamos lembrar a data que ele é criado, é os 100 anos de nascimento do Barão do Rio Branco, ele nasceu em 1845. Então, ele passa a ser o nome que vai ser o símbolo, o eixo de gravidade desse Instituto. E aí, muitas pessoas comparam o Instituto Rio Branco com a Escola Superior de Guerra, que é uma, você utilizou a expressão muito adequada, que o Instituto é uma academia diplomática, assim como a Escola Superior de Guerra, que surge em 1949, inclusive são em períodos muito parecidos, que é a escola militar, a academia militar, voltada para preparar intelectualmente os oficiais para a carreira de guerra. E a carreira diplomática, a carreira militar e a carreira diplomática são parecidas em alguns sentidos. Tanto é que o diplomata, ele é conhecido como o soldado de terno. Existe toda uma hierarquia a ser seguida, a hierarquia é muito cara. Existe uma carreira que é de Estado contra uma percepção de governo, ou seja, que essas carreiras continuam existindo, a depender das mudanças político-partidárias de ordem interna. E, ao mesmo tempo, é uma, vamos dizer, é uma carreira meritocrática do ponto de vista do Estado. Ou seja, a sua ascensão dentro da carreira depende muito dos seus feitos. É claro que a gente sabe que é Brasil e que as questões também giram em torno de alianças políticas, no interior dessas burocracias, mas é, das instituições de Estado, a que mais se aproxima daquilo que o Weber chamou de burocracia racional. E o Instituto Rio Branco foi um passo fundamental para a construção dessa homogeneização e profissionalização da classe diplomática. Então, Davi, pensando de 45 em diante, quais seriam alguns marcos que nós, de repente, poderíamos destacar em termos desse desenvolvimento institucional? O Rio Branco, ele conservou a mesma estrutura ao longo de todas essas décadas? Ele sofreu grandes alterações? Como tem se dado essa dinâmica com o passar do tempo? Ótimo. Então, num primeiro momento, a principal prerrogativa do Instituto Rio Branco era recrutar. Então, era organizar o recrutamento de diplomatas, por meio do concurso público. Num segundo momento, passou a ser oferecer uma formação mínima para os diplomatas. Esse, eu acho que é, até hoje, o papel mais importante do Instituto Rio Branco, que é, vem pessoas que são formadas em economia, direito. São as duas carreiras que, primeiramente, eram predominantes. Eu acho que direito ainda é muito predominante entre os diplomatas. E depois, quando surge o curso de relações internacionais, né? Acaba levando esses bachareis a serem competitivos na prova. Mas, em linhas gerais, é isso. Você vê muitas formações diferentes, né? De vários países, várias regiões. E a ideia é oferecer uma formação mínima. Então, a formação mínima seria, por exemplo, sobre o que é interesse nacional. Que é uma coisa muito disputada na área de R.I. A gente discute isso bastante, né? Como é que se concebe interesse nacional. Mas o Itamaraty, a depender do governo de plantão, ele tem algumas diretrizes do que é interesse nacional. Em alguns momentos, o interesse nacional foi, digamos que, representar a diplomacia agroexportadora. Depois, quando o Brasil começa a se industrializar, a política externa passa a ser um vetor do desenvolvimento industrial. É ao mesmo tempo, né? Quando o Brasil começa a se fortalecer, começa a demandar por reforma nos marcos de governança global. Por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, o FMI estão questionando alguns marcos de governança internacional. Então, isso depende de governo para governo. E depende, digamos, da orientação do partido, do grupo político que está no poder. Então, assim, esse é um ponto importante. Porque você chega num determinado momento do Itamaraty, você entra na carreira diplomática, você tem um governo. Você vai continuar lá e vai passar vários governos. E você vai precisar se reciclar. E aí, o Itamaraty pensou que seria interessante intervir também durante a trajetória acadêmica. Não apenas no começo, oferecendo uma formação do que é interesse nacional, do que é política externa, do que é história das relações internacionais. Vale a gente imaginar que muitas das pessoas que estão entrando na carreira diplomática não são da área de relações internacionais e precisam de uma visão sobre teoria, de uma visão sobre política externa, integração regional, organizações internacionais. É um conteúdo que as pessoas veem para a prova, mas veem, às vezes, de uma forma para passar na prova. E aí, uma coisa é o conteúdo que você tem para passar na prova e outra coisa é o conteúdo que você precisa dominar como instrumento do dia a dia da carreira diplomática. Então, tem um conjunto de disciplinas que são oferecidas para equalizar as pessoas que vêm de diferentes formações, de diferentes origens sociais e por aí vai. Então, esse é o núcleo duro dessa primeira fase da academia diplomática. Outra coisa que é fundamental, que as pessoas às vezes se esquecem, é questões de forma também. Então, tem uma série de protocolos e liturgias, o conhecimento da engenharia, da chancelaria, quem responde a quem, como é que funciona a hierarquia da carreira. Então, qual que é a diferença de uma divisão para um departamento, de um departamento para uma subsecretaria, qual tipo de, digamos, documentos eles vão ter que manejar, o que é um aviso interministerial, como é que funciona a comunicação via telegramas entre representações brasileiras no exterior e aqui. Então, tem toda uma maquinaria que tem uma lógica inercial e burocrática de funcionamento. que você aprende na prática, e geralmente o terceiro secretário, que é a primeira fase da carreira diplomática, ele começa na base da pirâmide do Itamaraty para pegar essas noções. Mas outras são passadas também durante essa formação. Que vai, então, portanto, desde o funcionamento da instituição, passando, às vezes, por regras de etiqueta, de precedência, ou seja, quem senta na mesa como, até, às vezes, de talheres. Eu não sei hoje exatamente se algumas dessas disciplinas continuam presentes, mas existiam até então questões importantes de formalidade. E tem outras coisas que se aprendem, obviamente, fora do Instituto Rio Branco. Às vezes, não, devo ou não receber uma autoridade com o meu terno abutuado. É como eu devo atender um telefone de alguém que vem de um posto hierarquicamente superior. Eu sou terceiro secretário, se alguém de primeiro secretário me liga, como é que eu devo atender? Existem essas formalidades? Algumas delas são passadas formalmente durante o Instituto Rio Branco, outras são, digamos, direito consuetudinário. É uma tradição que se acumula no subterrâneo das práticas do Itamaraty e que acaba sendo incorporada, às vezes, em conversa de corredor, em tentativa e erro. Mas existe uma tradição. E Itamaraty talvez seja a carreira ainda mais aristocrática, com lastros ainda do século XIX, de toda a carreira de Estado do Brasil é a mais aristocrática. Então, por mais que o país tenha se republicanizado, democratizado, o Itamaraty avançou em alguns aspectos, ainda guarda vestígios de uma tradição aristocrática que, enfim, faz parte da própria carreira diplomática, não é um vício só brasileiro, mas ainda faz parte da carreira diplomática fora do país. A segunda evolução, Fernando, eu diria que seria de intervir em diversos momentos da trajetória, porque a gente acredita que o Instituto Rio Branco está presente no começo e acabou. Não, a gente tem depois, entre o segundo e o primeiro secretário, você precisa fazer um curso de reciclagem. E depois, quando você torna conselheiro, então, o terceiro secretário, o segundo secretário, o primeiro secretário e você vira conselheiro. Aí você tem que parar a sua carreira diplomática e defender uma tese no chamado curso de altos estudos do Itamaraty. Você para por dois anos. Por exemplo, você para por dois anos e eu estou, quando eu parei, na divisão de Mercosul. É normal que o diplomata vá produzir alguma dissertação, é algo parecido com uma dissertação de mestrado, no tema sobre Mercosul. Ah, eu parei no departamento sobre Estados Unidos. Eu estou estudando as relações científico-tecnológicas, cooperação, Estados Unidos e Brasil. É natural que os diplomatas acabem escolhendo como tema esses, onde está trabalhando naquele momento. Mas ele não avança na carreira se não defender e for aprovado, se o seu trabalho for aprovado por aquela banca, uma banca de cinco diplomatas, às vezes combinado com acadêmicos, que vão julgar o trabalho científico, uma espécie de trabalho científico que o embaixador tem que produzir. Embaixador não, perdão, o diplomata, quando ele se torna conselheiro, ele tem que produzir. Então, esse é um momento, inclusive, de desconforto, porque nesse momento as pessoas já estão acostumadas com a prática da diplomacia e não com aquele trabalho de reflexão acadêmico, científica. Isso gera problemas lá dentro do Itamaraty. Tem gente que fica patinando no cargo de conselheiro porque tem dificuldades em redigir um trabalho científico porque, digamos, o etos da praxis, da prática, já está introjetada na vida dele. Mas esse é outro momento, em que o cara não vira ministro de segunda classe, o diplomata não vira ministro de segunda classe se não defender essa tese no curso de altos estudos. E para se chegar aí, lá vai uns 12, 13 anos de carreira diplomática. Para chegar em ministro de primeira classe, lá uns 20, sendo muito otimista, uns 20 anos para virar ministro de primeira classe, que é o embaixador. Então, assim, no decorrer dos anos, o Instituto Rio Branco entendeu como necessário intervir em diversos momentos na própria carreira. Porque é isso que a gente conversou. Muda o partido de plantão, muda a concepção de política externa também. Uma pessoa que entrou no comecinho dos anos 90, comecinho do governo do Fernando Henrique, que era tudo governança, regimes, cooperação, comércio, aquele triunfalismo liberal, depois ele passa, basicamente, 10 anos, 15 anos, ele está num mundo muito diferente, com um governo de plantão muito diferente, e ele precisa saber exatamente, né, quais são as novas diretrizes de política externa. O Instituto Rio Branco vem justamente para reciclar e atualizar um pouco o conhecimento do diplomata em relação a isso. E, Davi, tem sido, já justamente falando sobre esse aspecto, como você percebe essa porosidade, em que medida a transição dos governos tem impactado o próprio currículo, né, do Instituto Rio Branco? Ele muda com frequência, a depender de quem está lá do outro lado do balcão, ou ele tem se mantido relativamente intocado e preso às tradições que seriam permanentes da nossa política externa. É claro que já está pressuposto na sua fala que existem adaptações até ligadas à mudança de conjuntura, mas, se a gente fosse descrever em uma palavra, né, o Instituto Rio Branco nesses anos, é mais continuidade ou é mais ruptura em termos de currículo? Olha, dá para acompanhar essas mudanças também como mudanças na prova, é interessante, né, porque a prova no comecinho, né, dos primeiros concursos do Itamaraty era uma prova que caía erudição, né, exercícios de erudição, eu lembro muito bem uma das provas que cobrou quando foi publicada a primeira edição de Senhora, eu lembro que foi publicado sobre uma ópera do Wagner, né, você tem que saber sobre a ópera do Wagner, né, edição específica do livro Senhora, porque naquele momento ainda, havia esse lastro de colher na sociedade brasileira aqueles elementos mais aristocráticos e eruditos que ainda dialogavam com a posição do Itamaraty do final do século XIX, evoluímos, o Instituto Rio Branco também, era muito protocolo, era muito língua portuguesa, francês muito rigoroso, né, e menos, digamos, que um conhecimento aprofundado sobre a realidade internacional, por incrível que pareça, né, a formação do diplomático era, do diplomata era muito mais forma do que uma formação de conteúdo, você era basicamente formado para ser um sujeito ilustrado, né, um homem das letras, inclusive, é muito comum, né, esse pendor do diplomata para as letras, para as artes, né, porque é uma formação bem análoga, o Joaquim Nabuco transitando com o Machado de Assis, enfim, a presença histórica de Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, mostra esse pendor, então era muito mais uma formação voltado para a forma, isso foi mudando, a prova nos anos 90 começou a cobrar questões mais instrumentais de análise da realidade internacional, isso nos anos 90 começou a aparecer, e a partir do século XXI a prova se tornou realmente cobrando principalmente compreensão de política internacional nas suas diversas dimensões, jurídica, econômica, de política externa, geográfica, cultural, então parou de cobrar, digamos, pecuinha de erudição, a mesma coisa com o Instituto Rio Branco, havia antes uma preocupação de formar um sujeito que era ilustrado, um erudito, um aristocrata, depois a gente tem um processo de republicanização, a nossa republicanização vem da década de 80 para cá em linhas gerais, e aí a gente tem prioridades da política externa que refletem sim no currículo do Instituto Rio Branco, então na década de 80, por exemplo, o Brasil começa a priorizar suas relações com o seu entorno regional, então é na década de 80 que o Brasil começa a se aproximar por exemplo da Argentina, depois de um longo histórico de rivalidade, geopolítica, enraizada, disputa pelo Prata, então nos anos 80 começa com Figueiredo e Sarney, depois vai ser evoluído na década de 90 as relações que vai levar à construção do Mercosul, então, por exemplo, vai surgir disciplinas para se estudar questões intra-blocos, isso não existia, Mercosul não existia antes na década de 90, então, organizações internacionais integração regional sul-americana e uma disciplina específica sobre a América Latina e a América do Sul, que o diplomata precisava saber, era prioridade nos anos 80 e 90, continuou sendo prioridade, por exemplo, a América Latina, vou pegar o eixo América Latina só para mostrar como é que varia, América Latina e América do Sul, continuou sendo prioridade durante o governo Fernando Henrique Lula e deixou de ser prioridade recentemente, de tal forma que o governo Bolsonaro, agora a decisão do Ernesto Araújo é tirar a disciplina de América do Sul, América Latina em geral, tirou, o cara que chega da diplomacia não estuda no Instituto Rio Branco América Latina e vai ter no seu lugar o rol de Eurípides, Sófocles, John Stuart, não, John Milton, enfim, vai ter uma erudição clássica, vai ter uma concepção civilizacional de política externa, então precisa ler Dante, precisa ler Cervantes, precisa ler o teatro grego, bem a cabeça, digamos, da visão de política externa do Ernesto Araújo. Fazemos parte do Ocidente, então o diplomata tem que ler os cânones da civilização ocidental. Então isso muda, por exemplo, era, tornou-se durante o governo Lula, uma das disciplinas era priorizar as relações com o Sul, como era uma diretriz fundamental da política externa do Lula, ou seja, o que são essas grandes coalizões internacionais do qual o Brasil fazia parte. Eu já coloco no passado porque o entusiasmo tem diminuído cada vez mais, então Brics, Ibas, o G20 comercial, então isso tudo tinha a ver com um momento, um temperamento da política externa que se refletia, se você disse muito bem, há uma porosidade entre as diretrizes de política externa e aquilo que se estuda dentro do Instituto. Bom, é isso pessoal, com esse verdadeiro panorama, essa aula que o professor Davi deu, a gente inaugura com o pé direito o nosso novo projeto, a websérie por dentro do Itamaraty, por dentro do Rio Branco. Eu queria agradecer muitíssimo a participação do professor Davi, queria deixá-lo à vontade para fazer aí as considerações finais, se quiser acrescentar para a professora alguma coisa que ficou pendente, que gostaria de dizer, se não, deixar uma mensagem para os nossos candidatos e candidatas, seja sempre muito bem-vindo, espero que possamos ter um embreve aqui novamente, muitíssimo obrigada e fique à vontade, por favor. Fê, eu que agradeço a ocasião, a oportunidade de poder conversar com os candidatos à carreira diplomática, desejo boa sorte a todos e estou à disposição de vocês sempre quando precisarem. Um abraço a todos. É isso aí, pessoal, então não deixe de seguir o Observatório da Extrema Direita, que é o projeto que o professor Davi citou e que ele coordena, inclusive em parceria com o nosso professor Guilherme Casarões, vai aparecer para você aí embaixo a rede social para você poder seguir e acompanhe também o professor Davi, ele está sempre por aí comentando assuntos de conjuntura, publica, faz uma série de coisas. Queria também fazer o apelo para que você não deixe de se inscrever aqui no canal do Sapiense, porque dessa forma o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar, acompanhe a nossa nova websérie, se você não viu a websérie anterior Mulheres na Diplomacia, o card vai aparecer para você aqui, é só você clicar e a gente está em todas as redes sociais, também no Instagram e claro, temos o nosso podcast, o subcast, se você ainda não passou por lá, está perdendo um monte de conteúdo bacana. É isso aí, até a próxima, muito obrigada e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.